A SES, eu conheci há oito anos, no contexto do convite para me juntar a um grupo de Cristo na Empresa. Não sabia bem o que é, nestes anos resultou-me ser muitíssimo importante. Um conjunto de pequenas evoluções. Mas quando eu penso agora, a forma como eu penso a minha vida, tomo decisões, reconheço que a maneira de as tomar e a maneira como o reflito é muito diferente da forma como eu fazia há oito anos. Mais compreensivo, mais holístico, mais tolerante. Algumas decisões são possivelmente as mesmas, mas tenho muito melhor consciência das implicações que isso tem. Outra coisa que a SES me trouxe, como este grupo, foi um conjunto de amigos. Tenho oito pessoas em quem eu confio totalmente. Com quem eu discuto tudo. Que eu utilizo como coaches, que me conhecem muito bem. E com quem eu aprendo todos os dias. Isso é um ativo único que a SES me deu. A SES tem muitas coisas, eu não conheço todas. Desde logo os eventos de comunidade, onde se partilham experiências, onde se aprende muitas coisas, onde se vive como um cristão deve viver e onde se é estimulado de várias maneiras. Depois dos grupos de Cristo na empresa, que foi por onde eu comecei, eu creio que é um formato extraordinário e que, pessoa a pessoa, faz uma grande diferença nas organizações em geral e na sociedade, esperançosamente. E, por último, ocorre-me aquilo que a SES está a fazer, o sentido de criar, de traduzir em formas de gerir, em normas, a questão, por exemplo, dos pagamentos pontuais ou a questão de uma companhia familiarmente responsável. São ótimas ajudas para que os gestores possam ter um quadro de referência que os ajude a não serem intuitivos, a poderem explicar o que estão a fazer e a poderem também comunicar também a outros como é que a vida de Cristo pode mudar as organizações.